Além de funcionar em horário ampliado das 5 da manhã à meia-noite durante a folia, bandas percussivas como a Didá dão as boas-vindas para quem chega na estação da Lapa de metrô. Eu acho uma iniciativa bacana, até porque mostra as nossas raízes, tudo o que nós temos para oferecer. É maravilhoso, porque você já chega no clima de carnaval e aí foca mais ainda. Para os passageiros entrarem ainda mais no clima, crianças e adultos também aproveitaram o serviço de customização oferecido gratuitamente. Conforme a concessionária responsável pelo metrô, a movimentação tem sido grande. O intervalo entre os trens está na faixa de 8 a 10 minutos. Já transportou quase 80 mil usuários nesse período de carnaval. Nenhum incidente foi registrado e o objetivo é continuar aumentando a qualidade do serviço.